Os funcionários da Celesc entram hoje no segundo dia de greve. E a gente conversa ao vivo agora com a Daniela Secom para saber como é que fica o atendimento ao consumidor, não é Daniela? Bom dia para você. Oi Marta, bom dia para você, para o Lucas e para quem nos acompanha aqui no SC Noir. Em todo o estado, alguns serviços estão sem prejudicados por conta dessa paralisação de alguns servidores da Celesc. Só atendimentos de urgência e emergência estão mantidos e presencialmente o consumidor pode ter problemas. Quando quiser acessar aí a sua segunda via da fatura ou pedir algum tipo de auxílio, religação de linha, enfim. Tem vários serviços sem prejudicados nesse que é o segundo dia de greves da Celesc. A gente está aqui em frente à unidade central que fica no Itacurubi, algumas faixas estão aqui no local. Inclusive, os servidores estão barrando a entrada de carros aqui na Celesc. Claro que os funcionários a pé eles conseguem passar tranquilamente, mas realmente tem toda uma movimentação aqui no prédio da Celesc, no Itacurubi, nesse momento. Para a gente entender essa paralisação, então, ela é motivada por algumas alterações propostas pela companhia na forma de pagamento do PLR, que seria a participação de lucros e resultados, aquele bônus que todo funcionário ganha, na verdade, que é uma forma de compartilhar os lucros da empresa no final do ano. E aí, de acordo com os sindicatos que representam a categoria, essa nova proposta da companhia é injusta e retira direitos que teriam sido conquistados há pelo menos 20 anos pelos colaboradores da companhia elétrica de Santa Catarina. Essa medida, de acordo com os sindicatos, favorece um pequeno grupo em detrimento de outro e esse pequeno grupo seria justamente os que ganham salários mais altos. Então, a cobrança dos servidores é justamente para que esse tipo de alteração não aconteça e acabe prejudicando o valor recebido por alguns contribuintes, por alguns colaboradores aqui da empresa. De acordo, então, com o sindicato, a greve é para manter os direitos que ele já tem e não conquistar novos. Sim, seria uma ameaça a esse programa de participação de lucros e resultados dos colaboradores. E também, de acordo com o sindicato, a postura da empresa é negligente, tanto na negociação dos direitos dos trabalhadores quanto na gestão. O comunicado afirma também que o sindicato encaminhou uma proposta em dezembro para um acordo coletivo e que a Selesc não apresentou contra a proposta, nem aceitou a proposta inicial por esse impasse no momento. De acordo com a Selesc, do outro lado, a administração aqui da Selesc, a greve teria sido anunciada sem haver nenhum tipo de diálogo entre sindicatos, a rede de sindicatos aqui da Selesc e a própria direção da companhia. A diretoria teria apresentado aos sindicatos de classe uma sugestão inicial de metodologia para distribuição do PLR, visando estimular ainda mais o engajamento e a satisfação dos empregados, esses são aspas aí da nota da Selesc. E a greve teria sido, de fato, anunciada sem nenhum tipo de conversa entre ambas as partes. Tem uma reunião hoje prevista para dialogar, apresentar essa nova proposta por parte da diretoria e ver se é possível encerrar a greve antes que ela continue escalando, trazendo prejuízos, claro, para quem faz uso desse tipo de serviço que somos nós aí de casa. De acordo, então, com essa proposta, fica assegurada uma parcela mínima de R$ 4 mil para cada empregado, independente da categoria, incluindo eletricistas e atendentes comerciais, uma parcela que seria paga nesse próximo mês de outubro. E aí você de casa me pergunta, e os serviços, como é que ficam? Como eu disse, então, somente atendimentos de urgência e emergência mantidos. A paralisação não é integral, mas atinge principalmente as posições de atendimento ao consumidor, as lojas da Selesc mesmo distribuídas pelo Estado. E aí mais de 20 serviços da empresa podem ser acessados sem que o consumidor saia de casa, ou seja, se consegue fazer pela internet, evitando o deslocamento e provavelmente a falta de atendimento. E aí a gente inclui segunda via de fatura, também boletos, religação de linhas, alguns auxílios. É só você entrar em contato pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua tela, 48998-60-0067, no aplicativo da Selesc, ou também na agência web, onde você pode informar, se informar sobre todos os serviços necessários e garantir que essa paralisação não afete diretamente o seu funcionamento, o funcionamento da sua residência consumidora. De qualquer forma, a gente continua acompanhando essa situação e eu volto ao estúdio.